Vou pra volta assim, ó, e vem de barulho, 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 barulho vana, de ver , be yetão, be yetão yo 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 cê não tem tipo eu pros'. cê não tem tipo eu pros' here I-att aqui e nesse volco só pra cê ver que meu freestyle é tipo aqui um riffle de assalto aive cê sabe que te perfura e cê não sabe fazer rima não ganha doSetau admits aí tê ligado meu manud' que o cê me estressa eu vim aqui no corpo para roubar cenas da festa Aí cê tá ligado, é cena da festa Mas eu já falei, meu mano, aqui que você não estressa É cena da festa e a minha rima é rara Só que meu fã de crime hoje é festa na cara Ei, mano, deixa eu explicar Sinceramente, mano, cê sabe que eu vou argumentar Cê sabe que hoje você tá sem sorte Eu sou a festa que faltava no quebra-cabeça da sua morte Cê não entendeu, meu mano, na função Por isso que eu faço agora a improvisação Aí cê tá ligado aqui no sapatinho Pega a tatu, cê vai tatuar que você perdeu pra mim Mas só que, meu mano, chega aqui no sapatinho Se a tatuagem vai inflamar porque você é sangue ruim Vai morrer, vai morrer, vai morrer O cara vem tirando a porra, criticando o meu nível Mas tá tranquilo, meu mano, seu rap não é incrível Só que pra mim você é um cavaço Critica o meu corre, não faz metade do que eu faço Tá vendo qual que é o papo? Falou que vai tatuar Só que infelizmente hoje pra você não dá Aí, Krauss, você pagou de cuzão Vou tatuar na sua testa, sou ladrão e vacilão Aê, cê tá ligado? O que que pega? Pois infelizmente, a rima que arrega Você que vai roubar a cena Esse é o argumento com esse lixo de rima Cê tá roubando o tempo Na plateia que podia, tá escutando a rima boa Infelizmente, agora cê reclama Você falou uns papos, blá, blá, blá Pois infelizmente, fazer rap hoje pra você não dá Cê faz a tatuagem, você faz furibop No meu peito tá tatuada a porra do hip hop Coisa que cê não Ouva a mulher que primeiro aprende a fazer o rap Ele falou que vai roubar a cena Mas tá tranquilo que o rap aqui é um problema Só que cê não rima na moral Falou de cena e mata seu otaro É a cena principal Na plateia, isso que é ataque E sinceramente, mano, pra mim você é MC de araque Vou dar tiro de snipe Eu faço meu freestyle E eu tiro nem snap Isso aqui não é free fire Sabeiro, isso aqui é rua menor Tá ligado, meu parceiro, ou cê tá na pior? Aí, tá ligado, é paciência de longe Mas com o meu microfone, eu te acerto de longe Tá ligado, mano, o rap é esperto E por favor, se abraço, por favor, não fique perto Senão você vai tomar porrada Diz é gima, você manda Cinco são decorada Aí, tá ligado, é sem brincadeira Eu faço freestyle, esse cara é esteira Você tá aqui de bobeira Ficou sabendo que ia ter duelo Decorou a semana inteira Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer, vai Olha pra você ver Como se é MC campeado Arrima do ladrão e bate Não mandei no passado Aí, cê não lembra na seletiva Cê tá ligado aí, meu mano, tá querendo arrumar briga Falou de free-file, ele é um esgoto Eu mato você com free Depois de eu dar do file no seu corpo Aí, deixa eu te explicar, meu mano Sinceramente, cê sabe que você tá apoiando Aí, cê falou que cê não vai furibop Eu tô é treinando pra ter um aguardado hip-hop Dominar o quadro, ele é minto Só pra você ver que no freestyle, meu mano, eu não me ausento Você falou até de tatuagem Vai saber, meu mano, que você ficando quase Você falou que eu falei pra me afastar Falou que dá mais, dá porrada, quero perfeitar Cê não tem feito pra isso Sinceramente, mano, eu faço freestyle aqui no capricho Você já perdeu, então cê aceita Você não tem feito pra me peitar Ainda não faixa a cabeça, respeita Obrigado, Juninho Se não tem feito, eu coloco uma camisa mais apertada Pai, vamos lá, chega pra lá Então vamos lá, só vocês que votam Quem vota na minha direita em Krauss Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda em Lohan Mão pra cima e barulho Lohan está na próxima fase Mão pra cima e barulho Obrigado.